A CIDADE NO BRASIL Esse é um canal novo, um projeto novo E eu quero aí divulgar e compartilhar com vocês Minhas opiniões, certo? A respeito de certos assuntos E é um canal de entretenimento Impactados, certo? Quero agradecer a presença de todos Que compareçam ao canal Quero que comentem, compartilhem, se inscrevam De antemão, não repara a bagunça, certo? E é isso aí Estamos aí Muito obrigado aí por tudo, pela presença Valeu 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 Valeu